Guentizando na área galera, beleza? Hoje aqui com uma coisa muito especial que aconteceu comigo aqui Eu vou trazer um item de colecionador pra mostrar pra vocês Assim como eu, eu sei que vocês são viciados nesse universo que é o The Witcher Então eu acho justo mostrar aqui pra vocês, principalmente prestigiar o carinho imenso de um dos inscritos que me mandou um presentinho, caras Eu vou mostrar aqui, ó, o Diego de Moraes, Diego de Moraes, destinado a mim Eu tirei minhas informações aqui, beleza? Mas o pacote tá aqui, eu vou mostrar Eu já abri ele nas laterais, porque é uma coisa que demora uns dois minutos Isso aqui é mais difícil que ganhar na telecena pra abrir, mas beleza Então eu vou mostrar aqui agora pra vocês Olha isso aqui, caras Olha isso aqui, caras Pra quem não sabe o que é isso aqui Isso aqui são edições limitadas, limitadas de cartas físicas de Guent Isso aqui o cara só tinha posse se comprasse a edição física das expansões do The Witcher Então é uma coisa, é um item de colecionador que muita pouca gente tem Então eu vou mostrar aqui agora pra vocês Beleza? Eu vou abrir aqui a caixinha Olha só, velho A gente já começa aqui com as fichas de cada facção O que seria ficha? Ela mostra aqui os efeitos que todas as habilidades fazem E em cima cada facção nessa época que tinha uma habilidade específica Que nem monstros, toda vez que encerrava o turno Ficava uma carta em campo resiliente Sem ser ouro, né? Então a gente pegava, sorteava uma carta e ela fica como resiliência Escoeteu aqui também tem uma fichinha, ó Sensacional, sensacional A habilidade de escoeteu é que o cara escolhe quem começa jogando Nessa época aqui a coin flip não era tanto terror Mas tudo bem, é uma habilidade muito boa Junto aqui com as habilidades das cartas também de escoeteu Sensacional Como eu já falei aqui nas fichas Escoeteu e monstros É as facções aqui que eu ganhei Tem também, olha só que interessante Aqui os diamantes pra destacar pra gente botar em campo e jogar Agora as cartas Tá muito bonito isso aqui, caras É muita carta, olha só A gente já começa com o shihou aqui, ó Descoeteu Sensacional, vou mostrar a frente delas aqui E vou dar uma mostrada no verso Mano, isso aqui, cara Eu sempre quis ter isso aqui, cara Item de colecionador, cara Isso aqui é item de colecionador Sensacional, cara Sensacional Diego, muito obrigado, mano De verdade, cara Meu Deus, isso aqui é um presente de aniversário antecipado, caras Olha aqui, monstros A gente tem uma névoa aqui como primeira carta Vamos mostrar verso das cartas Verso de monstros E dar uma mostradinha na frente delas aqui, ó Cara, sensacional Nossa, tá de cabeça pra baixo Mas tudo bem, né Vamos virar e mostrar de novo Olha ali a Siri, ó Deus o livre Cara, muito obrigado, Diego Galera Galera que quiser me mandar algum presentinho aqui no canal Fala comigo Deixa aí nos comentários Que eu aceito Bom, quem quiser me mandar Reinos do Norte e Nilfgaard Eu serei o cara mais feliz do mundo Então é isso aí Caras, agora falando um pouco do campeonato Se inscrevam no campeonato, hein A gente vai ter inscrições até sábado às 10 da noite Então vamos lá Quanto mais inscritos Quanto mais tiver gente nesse campeonato Quanto melhor ele for Mais campeonato nós faremos E com premiações cada vez melhores Então nos ajudem E a gente ajuda vocês, beleza? Menos isso aqui Isso aqui eu não vou premiar não Isso aqui é meu Mas beleza, então Se inscrevam no campeonato Deixa o seu like Galera, temos o nosso Facebook também Compartilhem lá Deixa seu like lá Então é isso aí É nóis Hoje ainda tem live aqui no canal, beleza? Então eu fui!